É isso aí, muito boa noite! Vai pegar fogo, Gazeta Esportiva de hoje, que tá chegando. E hoje nós preparamos pra você a melhor cobertura das semifinais do Campeonato Paulista. Pois é, domingo tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e segunda-feira é dia de Santos e Corinthians no Pacaembu. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas da capital paulista pra ouvir os palpites do povão sobre quem vai estar na final do estadual. Que nós teremos um clássico paulista na final do Paulistão, isso é um fato. Agora, qual será o clássico, qual será o duelo? É uma grande questão, afinal de contas, os dois confrontos estão abertos. E viemos a paulista pra saber do povo qual será a final do Campeonato Paulista. Ô palhaço, chega aí! Chega aí palhaço, chega aí meu velho! Não, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, por favor! Não foge quem vai ser a final do Paulistão, meu velho! Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Qual vai ser a final do Campeonato Paulista? Corinthians e São Paulo. Palmeiras e Corinthians. São Paulo e Santos. Ainda vai comer peixe. Pra mim a final vai ser São Paulo e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, Corinthians ganha, lógico, né? Será que não vai ser revanche igual ano passado, o Corinthians ganhou no Alho, ou esse ano o Palmeiras ganha, velho? Não, claro que não, o Corinthians ganha, né, amigo? Quero que o Palmeiras ganhe de 3 a 0 do Corinthians, entendeu? Porque aqui é firmão. Os Palmeiras é o melhor do Brasil, irmão. Aqui é 100% favela, zona alerta... Então, mas você devia ser corintiano, velho! Oi? Você devia ser corintiano! Não, eu sou palmeirense, mas tenho o sangue de corintiano. Eu tenho um barril lá de 500, gente. Quer lá em casa ver? Eu tô um pouco confuso. Amigos, pergunta rápida. Qual vai ser a final do Campeonato Paulista, meu velho? Faço a mínima ideia. Acho! Palhaçado, hein, mano? Palhaçado, hein. Eu acho que o Palmeiras passa o São Paulo e eu acredito que o Santos vira pra cima do Corinthians. De Corinthians que teve sorte, né? Joga dois jogos em casa na semifinal, nunca vi isso. Volta pra saudosa Maloca agora na segunda-feira. Eu acho que o São Paulo não vai aguentar o Palmeiras. A pressão no Allianz vai ser muito forte. E o Corinthians, pela vantagem que ele abriu, o cara gosta de jogar com a vantagem. Então eu acho que o Corinthians vem muito fechado e dificilmente o Santos consegue. E você é um cara bonito, hein? Muito obrigado. Se eu não tivesse namorada, eu te pediria em namoro agora. Ah, eu com certeza aceitaria, cara. Porra, o cara se soltou, bicho, hein? O Curingão no estádio deles pede pra umas tranqueiras, tipo o Ceará, outras tranqueiras que chegam aí. Tipo o meu Santos de Endureza, não sei pro Caribe, que é da Norte, o Santos de Paolo. Aí não me leve a mão, não. Com certeza nós vamos ser campeão desse título aí. Porque até mesmo nós estamos em busca da vitória, né, meu? Vai, Corinthians! Ô, Michele, beijo pra você! Michele, beijão, encerramos a matéria aqui na Paulista. Valeu! Valeu, Michele! Que bonitinhos! Boa noite! Boa noite, Jonas, boa noite, Michele. Boa noite! Boa noite, amigo do Gazeta Esportiva. Realmente, são quatro times importantes. Antes era o que a Federação queria e desejava tanto pra salvar o fracasso técnico e de público do Campeonato Paulista e agora realmente tá tudo em aberto e agora não dá pra gente fazer nenhum tipo de aposta em ninguém. Porque tá tudo muito igual. Se olha, todo mundo tem virtude, todo mundo tem defeito. O São Paulo começa um novo trabalho na semifinal, pra variar, né? O Palmeiras não tem jogado um bom futebol, perdeu o São Lourenço. O Santos perdeu ontem do Atlético Goianiense, ok, time reserva, mas... E o Corinthians perdeu do Ceará. Todo mundo tá devendo alguma coisa, né, Jonas? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite a todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. Até o porvão tá dividido nas ruas, né, Flávio? É, lógico. Porque o Vini achou um criador de palhaço. Você viu? Nunca viu um negócio desse. E rolou um clima ali. Palhaço pra caramba. Ele achou um pretendente ali também. Eu vi, eu vi. Eu vi. Achei legal. Achei legal. O clima ali. Mas, de fato, o clássico é aquilo lá, sem favoritos. Mas, eu aposto... Peraí! Nossa enquete? É! Então, vou esperar, vou esperar. Administra a ansiedade, Janão. A mesma pergunta que a gente fez nas ruas, também é a nossa enquete do dia. A nossa pergunta pros nossos comentaristas. Qual vai ser a final do Paulistão 2019? Palmeiras contra Corinthians? Palmeiras pega o Santos? São Paulo versus Corinthians? Ou São Paulo contra o Santos? Dê a sua opinião pelo site gazetesportiva.com e também pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá, vamos lá. Depois eu falo a minha opinião. Ah, eu vou pelo mais simples, Palmeiras e Corinthians. São os dois mais fortes, os dois. É o... A lógica é Palmeiras e Corinthians, certo? Eu vou pela lógica. Eu sigo o Flávio, Palmeiras e Corinthians, reeditando a final do ano passado, a polêmica final do ano passado. Nossa, é o Paulistinha contra o Paulistão. O Paulistinha contra o Paulistão. A lógica é essa, eu coloquei isso no meu palpite dos blogueiros também, mas eu acho que vai ser São Paulo e Corinthians, não sei por quê, não sei. E você tem ainda mais uma opção para interagir com a gente, mande um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, uma pergunta para nós pelo WhatsApp 11 994791633, 994791633. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal, deitado. E a gente vai colocar daqui a pouquinho também o seu vídeo, antes do intervalo. Então não é só no final do programa, vai ter aqui no meio do programa, você também vai ter os vídeos de WhatsApp, beleza? Então já manda aí, já grava para a gente aqui qual vai ser a final do Paulistão. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais das semifinais do Campeonato Paulista. O assunto agora é Copa do Brasil. O Santos foi a Goiás, escalou um time misto para encarar o Atlético Goianiense e não se deu nada bem. Até daria para ter voltado de lá com o empate, mas a expulsão do Gustavo Henrique complicou as coisas para o lado do peixe. O Santos saiu em desvantagem no confronto diante do Atlético Goianiense. O Dragão aproveitou ter um jogador a mais em campo e fez o único gol da partida. Jorginho de cabeça. 1 a 0 placar final. O jogo de volta acontece na quinta-feira e o Atlético terá vantagem do empate. Um partido onde me parece que fizemos muito bem as coisas em grande parte do jogo. E, bueno, o rival aprovechou essa jogada e nos terminou ganando. Bueno, esperar a volta agora para ver se podemos dar a volta, podemos cambiar a história. Independente dos jogadores que atuaram, Jorge estreou e tal, o jogo do Santos não está funcionando. Nos últimos três jogos o time caiu claramente de produção, que para mim é normal. O anormal é ter dado certo tão rápido. Você não consegue treinar, você não consegue ter semana cheia, é muito raro isso acontecer. E é claro que o nível de jogo cai, natural. A qualquer momento volta. Espero que entendam isso, que não queiram milagre. Não existe milagre. O Corinthians está com dificuldade. Óbvio, ele não treina. Não consegue treinar, porque você não treina, você não joga. A prática, qualquer coisa que você faça, se você não praticar, você vai fazer mal. E agora o curioso, né, Flávio, que o Santos fica na mesma situação, tanto na Copa do Brasil quanto no Paulistão. Semana decisiva agora pela frente, o Corinthians na segunda, o Atlético Goianiense na quinta. Os dois jogos o Santos precisando vencer por um gol para levar para os pênaltis. Ontem a expulsão do Gustavo Henrique acabou sendo determinante também para esse resultado. E o São Paulo aproveitou para observar alguns jogadores que, quem sabe, possam aí entrar nessa equipe titular. Talvez o Rodrigo tenha sido a única boa surpresa no jogo de ontem. De resto, não deu para aproveitar muita coisa, não. O Cueva, inclusive, que foi titular no jogo de ida da semifinal do Paulista, ainda não mostrou a que veio, né? Não, nem vai mostrar. E é um cara que deve perder vaga, eu acredito, nesse jogo da volta da semifinal do Paulistão. Aliás, na quinta-feira, o Santos reinaugura a Vila. É verdade. Bem legal, vai parecer que está bem legal, bem bacana. Tomara, eu gosto muito da Vila Belmiro. Eu, se fosse o Santos, jogava nunca no Pacaembu. O Santos é da Vila Belmiro, pô. O Corinthians vai jogar em Santos? Palmeiras joga em Santos, São Paulo. Por que o Santos tem que jogar aqui? É, tudo o que aconteceu em relação a essas reformas na Vila Belmiro, o nosso repórter Lucas Muzetti, do site Gazeta Esportiva.com, ele fez uma matéria completa mostrando tudo que mudou, o que tem que ainda arrumar. Então, está lá no site Gazeta Esportiva.com. Nós separamos quatro destaques que podem fazer a diferença nesses jogos decisivos na reta final do campeonato. Esse campeonato paulista está sendo cheinho de coisas que até Deus duvida, meus feras. A começar pela fórmula de disputa. O Flávio Prado, por exemplo, ficou full pistola com a não classificação da ponte para o mata-mata, mesmo a equipe tendo feito a sexta melhor campanha da fase de grupos. Foi ruim ou não esse regulamento aí, Flávio? Foi mesmo, nossa senhora. Calma, Flavinho, calma, não se aperreio não, meu rei. Porque o São Paulo, por exemplo, começou o campeonato mais devagar do que saci de patinete. O time só foi melhorar depois que meteu os moleques da base para jogar. São atletas que já jogaram juntos muito tempo na base, a gente tem que salientar aqui que o São Paulo é realmente um formador de bons atletas. O grande destaque entre esses tops aí é o Antony, camisa 10 do Tricolor, que venceu a Copinha em janeiro contra o Vasco e que vem assombrando as defesas adversárias. Já notou dele no Paulistão contra o São Caetano na primeira fase e deu aula para os zagueiros analfabetos, distribuindo muitas canetas estadual afora. O Palmeiras também teve uma grata surpresa no estadual com a subida de produção do meia Gustavo Scarpa. Só no Paulistinha 2019, como gostam de dizer os meus amigos palmeirenses, o jogador já fez três gols, deixando para trás a sombra do rolo lá com o Fluminense e as lesões que tanto tiravam o sono do cara. Agora ele está dando sequência, vem correspondendo plenamente e acredito que seja aquele mesmo Scarpa que a gente vê no Fluminense. Agora, tem dois ferinhas aí que superaram as expectativas até da própria mãe se duvidar. Gustavo e Jean Mota. O atacante do Corinthians era a terceira opção do professor Fábio Carilli no início do ano, mas começou a fazer tanto gol, mas tanto gol, que não teve como ir para o banco de reservas. Resultado? Já são oito gols na temporada. E o Jean Mota então, meus amigos, artilheiro do Campeonato Paulista até aqui com sete gols e um futebol que está dando gosto de ver. O Jean Mota da meiota foi quase descartado pelo Santos, mas ele cresceu muito depois da chegada de um tal de Jorge Sampaoli. Dizem até que ele está tão bom quanto a nova programação da Gazeta, viu? Pode acreditar, bonitinha. Isso tudo posto, minha gente. O negócio agora é esperar para ver quem desses quatro mosqueteiros aí vai continuar escrevendo a própria história no estadual mais disputado do país. Bom, o Jean Mota, ele caiu de produção, né? E talvez isso explique também um pouco da queda do Santos. Estava voando. O Antony está muito bem realmente, muito legal. Escarpa é o cara da bola, o Filipão gosta da bola longa, ele bate bem na bola. E o... O Gustavo. O Gustavo, ele se machucou, né? Dá para a gente saber exatamente, voltou agora e tal. Mas sim, são os jogadores... Eu acho assim, o nível técnico é muito parecido, embora com alguns destaques individuais pesem a favor do Palmeiras e do Corinthians. Por isso que esse destaque individual pode ser o fator que vai fazer o campeonato ter... Eu não estou imaginando... Eu espero 4x4, 5x4, mas não acho. Acho que vão ser jogos enrolados e o individual é que vai resolver. Então, vamos ver quem vai ter. E o Scarpa era um pecado, né? Estar parado por tantos problemas burocráticos, aquele rolo com o Fluminense, questões jurídicas aí nessa chegada no Palmeiras. Muito bom ver ele jogando. O Antony, uma grata surpresa. O São Paulo, finalmente, colocando a garotada da base para jogar antes de pensar em vender. Colocar para jogar, né? Já está pensando. O que está pensando em vender, só põe para vender. Mas às vezes nem joga, né, Flávio? Às vezes joga um joguinho. É legal essa sequência do Antony. O Jean Mota, impressionante ver o poder de um treinador para fazer um cara desse jogar bola. Para resgatar, né? De Jean Morto para Jean Mito. Era Jean Morto. Era Jean Morto, virou Jean Mito. Olha que bom o negócio dele. Jean Mito. E o Gustago também chegou como reserva, né? Estatus de reserva no Corinthians. Contratou o Bozzelli e logo mostrou a que veio. Eu lembro lá no comecinho da pré-temporada, o Gustago no treino físico, dando baile em todo mundo. Se preparou nas férias aí, chegou voando e está dando resultado. Era a terceira opção e hoje é, né, indispensável. Olha, além dos jogadores, a fase semifinal do Campeonato Paulista teve mais um destaque. O polêmico árbitro de vídeo. A posição da Federação Paulista é clara. O protocolo define que o árbitro em campo é soberano e dono da decisão final. Na sede da entidade, eu fui VAR por um dia. E confesso, não é nada fácil. O último toque... O árbitro deu gol, tá, Silvestre? O árbitro deu gol. Eu não dou falta, mas para mim é impedido. Vamos consultar o Ferraz lá embaixo? Isso aí não tem que consultar, impedimento claro. Impedimento claro. O receio de influenciar negativamente as decisões do juiz do gramado me preocupou bastante durante a simulação. Para situações objetivas, tipo bola entrou, saiu, a falta foi dentro ou fora da área, sem dúvida a tecnologia funciona, que é uma beleza. O problema é todo o resto. Os lances interpretativos. Quanto mais você revê a jogada por diversos ângulos e velocidades, às vezes, ao contrário de esclarecer, a imagem pode confundir. Essa foi a minha conclusão após a experiência como árbitro de vídeo. Na primeira semifinal do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi 0x0, o homem do apito Vinícius Furlan nem titubeou e apontou para a marca da Cal ao ver a olho nu Reinaldo derrubando Dudu. Um pouco depois, voltou atrás graças à ajuda do VAR, que naquele jogo estava a cargo de Rafael Claus. Escolare não perdoou e deu no meio da novidade eletrônica. Todos estão vendo que quem manda no jogo é quem está lá na cabine. Se a chubiar na cabine, o cara troca aqui. O árbitro não manda mais nada. Ele não tem autoridade mais nenhuma. Zero. Ó, resposta boa, divertida e sincera, saiu da boca do Cuca, o novo técnico do Tricolor, adversário de Felipão, domingo, no Alias Parque. Eu não acho assim que o árbitro perdeu o poder. Eu acho que vão ser corrigidas as injustiças que, às vezes, o árbitro, por ser ser humano, ele faz, né? Tem uma visão errada de um lance, interpreta mal uma situação e, para isso, existe o VAR, né? Então, muitas das vezes, eu vou ficar bravo com o VAR também, mas ele veio para corrigir os erros que existem, né? Para tornar o futebol um esporte mais justo. E eu apoio totalmente o VAR. Eu sei que estou falando hoje bem, mas amanhã eu vou xingar ele também, mas faz parte. Então, torcida brasileira, neste fim de semana de futebol decisivo, VAR ou não VAR ter polêmica, hein? Eu, como não sou hipócrita, quero que tenha polêmica. Nós temos um programa chamado Mesa Redonda do Futebol Debate. Se eu tiver polêmica, você está no debate. Então, para mim, polêmica seria ótimo. Até agora, eu não vi nenhum erro do VAR. Nos jogos de final de semana, correto. É difícil você se acostumar à nova tecnologia, há uma insegurança de um lado ou de outro. Não tem volta, mas até agora, ok, funcionou tudo. Não teve nenhum problema. E que tenha polêmica, mas que os caras não sejam prejudicados. Só fica polêmica. Chororô, mas a gente debate e tal, mas no fim dá razão para os caras. Eu acho que esse pessoal merece um respeito maior e, até agora, eles não erraram realmente. E existe uma adaptação também, né, Flávio? Talvez no time, às vezes para um pouco mais o jogo do que deve. É normal, toda inovação tem isso. E o Silvestre mostrou muito bem na matéria que realmente não é fácil estar ali. Ele fala isso, que é horrível. Imagina essa função de você apitar o ouvido do árbitro que está dentro do campo no calor do jogo. Não é fácil, mas a ideia do VAR é essencial para o futebol. Não tem volta. Gostando ou não gostando, é isso aí, está feito. Agora é o que tem, né? Não tem que confundir nisso, acabou. Cada vez mais. Foi lançada uma chuteira, nesta semana, na China, com chip, viu, Jonas e Michelle? E amigos. Tem um chip dentro da chuteira que ele mostra todos os movimentos do atleta. Esse trabalho que é feito pelo analista de desempenho será feito por uma chuteira. Claro que o analista vai analisar os dados. Por uma chuteira, senhor. Tecnologia não tem retorno. É isso aí. Cada vez mais. É daqui para frente. Claro. Caramba. A torcida do São Paulo está com saudades de apoiar o time numa final de competição. A última vez foi na Copa Sul-Americana de 2012, pelo Campeonato Paulista. Então, faz muito mais tempo. Nenhum São Paulino, com menos de 15 anos, viu o time disputar uma decisão de estadual. No próximo domingo, se o São Paulo passar pelo Palmeiras, vai quebrar dois tabus. O de nunca ter vencido o Verdão no Allianz Parque e o de não chegar a uma decisão de Campeonato Paulista nos últimos 16 anos. No Allianz, foram sete jogos e sete derrotas. E nessas partidas, até o mito Rogério Sene não conseguiu levar o Tricolor à vitória. Aliás, foi protagonista de forma negativa, sofrendo esse gol de Robinho por cobertura. Olha a batida, olha a batida. Gol! Anto Palmeiras! Mas o tabu que mais incomoda é o de estar tanto tempo sem chegar a uma decisão de Campeonato Paulista. A última vez que isso aconteceu, foi contra o Corinthians em 2003. No mata-mata contra o Timão, foram duas derrotas. No primeiro confronto, Corinthians 3, São Paulo 2. Filtrou, puxou para a esquerda, chutou. Gol! E no jogo da volta, o placar se repetiu a favor da equipe rival. Gol! Para Reinaldo, esses dois tabus não pesam de forma negativa para a partida decisiva do próximo domingo. A nossa equipe está focada hoje, na próxima partida, que é contra o Palmeiras. E eu tenho certeza que vamos fazer uma excelente partida para chegar a essa final. Chegar a essa final e, se Deus quiser, ser campeão. Então, eu tenho certeza que o que passou ficou para trás. Agora a gente tem que pensar na frente, agora tem que pensar no próximo adversário, que é o Palmeiras. E, se Deus quiser, ir para essa final e ser campeão. Enquanto alguns se apegam nos tabus, Reinaldo prefere apostar no fato de, nesse próximo jogo, o São Paulo contar com dois técnicos no banco de reservas. Cuca e Wagner Mancini. É muito bom ter dois treinadores, um Mancini que já vinha treinando a nossa equipe, já vinha dando a identidade para a nossa equipe. E o Cuca que chega para consolidar esse trabalho que o Mancini já vinha. Então, eu tenho certeza que os dois ali vai ser muito importante para a gente, vai nos ajudar bastante ali na beira do campo. E eu tenho certeza que a nossa equipe vai estar bastante concentrada para sair com resultado positivo. Para quebrar os tabus, basta uma simples vitória contra o rival. E para saber o final dessa história, teremos que aguardar até o próximo domingo. E se não bastasse o longo período sem chegar a uma decisão de Paulistão, o São Paulo vai precisar quebrar mais um tabu para avançar a final, que é sair do Allianz Parque sem ser derrotado. O primeiro choque-rei no Allianz Parque com o Felipão no comando do Palmeiras. Também será a primeira vez de Cuca pelo São Paulo contra o rival na Arena, inaugurada em 2014. Nós estaremos muito bem preparados para não ser surpreendidos por isso. Então, como eu disse antes, a gente tem que estar focado, independente se ele conhece a gente ou não, focado de fazer o nosso trabalho muito bem feito para a gente sair com a vitória do mundo. E um tabu persegue o São Paulo no novo estádio. O tricolor nunca sequer empatou com o Verdão no Allianz. Será que esse retrospecto é sinônimo de confiança e favoritismo para o time do volante Bruno Henrique? Na hora que a bola rola ali, a pita do jogo, não entra nessa questão de tabu, essas coisas. Então, é claro que a gente jogando em casa, com a força do nosso torcedor, nós sabemos que somos fortes. Então, é isso, a gente tem que entrar com esse ímpeto, como a gente sempre entra, para poder fazer um grande jogo, um jogo com uma intensidade muito grande, enfrentar esse jogo como um grande clássico e pode nos dar também a oportunidade de ir para uma final de um campeonato, que é uma coisa muito boa. O São Paulo marcou míseros quatro gols em sete duelos, contra 21 marcados pelo Palmeiras. Bom para Dudu, o maior artilheiro do estádio, com 23 gols marcados. Com tantos gols, lógico que o clássico ficou marcado pelas goleadas. Em março de 2015, pelo Paulistão, 3 a 0 para o Verdão. Em junho, no Brasileirão, 4 a 0. Em março de 2017, pelo Paulistão, 3 a 0 Palmeiras. No Brasileirão, daquele ano, 4 a 2. E o último jogo entre as duas equipes foi em junho do ano passado, quando o Palmeiras venceu por 3 a 1 pelo Brasileiro. No Brasileirão, do Palmeiras! Nossa senhora, a gente... Não lembra? É 4, é 3. Se não tomar de 3, já tá bom, né, pelo jeito? Tá bem o São Paulo? Nossa senhora, meu Deus do céu. Impressionante, cara, impressionante. Se eu sou São Paulo, alugo o estádio para jogar com o outro lá, para ganhar lá, porque não é possível o negócio desse. Nossa, mas é pancada forte, né? Não é 1 a 0, até... É cobertura, é 4 a 0. São sete jogos e 21 gols sofridos pelo São Paulo. 21 gols marcados pelo Palmeiras. Então, dá média de 3 gols por jogo. Média de 3 gols por jogo. Uau! Bom, eu acho que o São Paulo tá numa boa condição, dá pra encarar o jogo. Mas eu não pensei que eu fosse... Eu fiquei assustado, 4, 3, nossa senhora! Se o retrospecto entrar em campo, já põe o Palmeiras na final, porque é brincadeira, né? Então, e isso mostra só que a... Tá toda com o Palmeiras. Estatística. A responsabilidade também. Sim, também. Ué, o Palmeiras entra em campo como favoritíssimo pra essa final. Ele é que bate, né? Então, ele é o que bate. Então, vamos ver. São Paulo tem que ir pra cima também. Sexta-feira, você já sabe, né? É dia de stories aqui no Gazeta Esportiva. E o Guilherme Camarda tá aqui com a gente pra mostrar o que é mais curioso. Pintou nas redes sociais na semana envolvendo o mundo do esporte. Boa noite, Gui. Boa noite, Mi. Boa noite, Fanta. Vai contar a história do motoqueiro ou não? Não, sem história de motoqueiro hoje, pelo amor de Deus. Você vai ao Instagram de Guilherme Camarda e você jornou coisas interessantes. Belíssima história. Não vão ver nada lá. Pode me seguir. Eu deixo me seguir. Vamos começar a falar com o Gabriel Medina. Ele que avançou pra quarta rodada em Gold Coast lá na Austrália. Achei que ele tinha avançado na Anitta. Ele avança mesmo. Avança. Esse avança, né? E pra comemorar a sua nota 9,80, ele fez o Negunei. Uma prancha. Que legal. Vamos ver. Devia ter feito o quadradinho. Olha lá. Esse é ele. É ele. É o story dele mesmo, né? Nossa, que beleza. Joga demais. A velocidade. Surfa demais, né? Joga demais. Surfa muito. Surfa muito, olha. Olha lá. Aí, ó. Aí começou. Negunei, 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 Negunei. Esse Negunei tá estourado. O Negunei tem mais seguidores que o Botafogo? Sério? É verdade. Me falaram isso, eu achei que era gozado. O Montanha falou que o Negunei tem mais... Tá de brincadeira. Aí ele me mostrou bem mais. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, mas tem pra caramba. Mas depois dá uma olhadinha. O Montanha falou e é verdade. O Negunei tem mais seguidores que o Botafogo. Está estourado o Negunei, né? Olha o Botafogo. Olha só o Botafogo. Que drago, hein, Botafogo. Putz grilo. Vamos para o próximo? É. Tem um vídeo que tá viralizado nas redes sociais faz tempo. Tem alguns vídeos, na verdade, de duas crianças jogando bola, brincando ali. E uma delas muito habilidosa, certo? Só que eu me enganei. Vamos soltar o vídeo aí pro pessoal ver. Eu achava que era habilidosa. Na verdade, habilidoso. É um menininho iraniano chamado Arati Hossein. Com esse cabelão? É, então. Mas também, como é que você vai adivinar? E eu cometi essa gafa de achar que era uma mulher, mas é um menininho. E aí alguém pode corretar isso. E ele tá com jeitinho de... Eu vi no... E ele é muito forte, viu, Flávio? Desculpa. Mas quando eu vi esse vídeo, parece que tava escrito que era uma menina mesmo. Não é, é um menino. Agora, o marcador ali é o filho do Felipe Mello. Fizeram uma matéria com ele, hã? É o filho do Felipe Mello que tá marcando. Você viu? Tô falando que é um mini Fagner também. Parece um pouquinho que o Fagner, né? Pô, será que esse molequinho não quer jogar na Ponte Preta? Agora, né? Agora. É, já entra agora. Olha lá, olha isso, Michele. Ah, ele. O que é? Forte pra caramba. Ele já postou essa foto pra aula, assim, olha aqui. Ai, gente, isso é montagem, não é natural. Não, não é não. O moleque é forte pra caramba. Ele joga a bola, mas ele treina com o pai. Ele é anão. Pode ser também, né? Pode ser também. O anão, será? Pode ser também, é. Será que é o anão? Tá fazendo muita diferença lá, tô jogando pra caramba. Vamos pro próximo. Semifinal da A2 do Campeonato Paulista. Quinze ganhou da Juventus da Moca. Ah. Venceu por 1x0, mas poderia ter sido mais. Oh, meu Deus. Sabe por quê? Por quê? Solta aí pro pessoal ver. Olha só, o árbitro ficou na frente, tomou uma bolada no chute do Cássio Gabriel. O árbitro, né? É o Hilbert Estevam. Olha só. E olha, não sei não se não ia ser gol, viu? Porque a bola ia em direção ao gol no ângulo. Vou falar uma coisa pra vocês. Agora, na nova regra, bateu no árbitro, para o lance, né? Mas eu achava que devia ter, em algum momento do jogo, sempre ou um tombo de árbitro. Só pra ficar. Ou uma bolada. Que a galera adora. Adora. Quando cadeirinha, cara, que ela... Não, e machucasse. Milhões de views. Mas deveria ter. Toda partida deveria ser obrigatório. Sim, sim. Por lei, tem um tombinho. Uma demonstração. Muito bom, muito bom. É muito engraçado, né? Porque o cara tava na frente e talvez fosse gol. Onde que pegou? O pessoal ficou bravo, né? Pegou nas costas, né? É. Não deu nem pra chamar o VAR. Sim. Não deu nem pra chamar o VAR porque ele tava tonto, né? Ele tava tonto. E nas costas dele tá a marca da bola. Acabou o jogo com a marca da bola nas costas. O que mais, Vicky? E o Bolt tá aqui no Brasil, Michele. Ele veio correndo pra cá, viu? Como que é o negócio que ele faz? Veio correndo assim, né? Um negócio assim, mais ou menos. E ele foi visitar o Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras. Ganhou. Vamos ver aí. Vamos soltar o vídeo. Será reforço? Olha só, ele ganhou a camisa com o tempo recorde dele nos 100 metros. Ai, que legal. Bolt, olha lá. Ih, palmeirense o Bolt. Jogou bola? Jogou fute-mesa com os jogadores. Conversou com o Scarpa, com o Felipão, com todo mundo. E fala que o Palmeiras não tem mundial aí. Esse aí tem vários mundiais. Vários, vários. Verdade, esse aí tá cheio. Tá aí o Mundial. Meu, olha que legal. Olha lá, ele adorou. Ele adorou. Brincou com o Felipão, brincou com todo mundo. Olha aí, ó. Ele é alto. Nosso Leôncios. O raio jamaicano. Será que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar? O que estão falando é que ele fez o Lucas Lima correr também. Olha lá, jogou. Ele fez o Lucas Lima correr. Fez o Lucas Lima correr. Claro que ele apostou uma corrida com o Lucas Lima, mas o Lucas Lima ficou no mesmo lugar. Ninguém conseguiu marcar o raio. O raio saiu correndo lá. Jogou fute-mesa, se divertiu lá. Agora é palmeirense no Brasil, pelo jeito. Legal. Isso é uma boa ação de marketing, porque isso vai pro mundo todo, né? Exato. Tudo que... É, claramente ele... Claramente foi alguém que teve a ideia e parabéns pela ideia, que foi muito legal, né? Sim, bacana. Muito legal. E o que mais, Gui? Tem mais? Esses são os stories de hoje, hein, Michelle? Não, e a... Hoje você citou, tem musiquinha? Tem música. Queria dançar com o Jonas, né? Mas o pessoal me proibiu de chamar o Jonas. Eu tô preso aqui pelo microfone. Ai, a gente corta o quilo do microfone. Mas tem a Neraneira cadeta abaixo, ó. É a música que o Flávio Prado indicou, viu, pessoal? Neraneira. Tá bombando aqui no carnaval. Você sabia que eu dava aula de axé, né? Dos Filhos do Sol, eu dava aula. É dos Filhos do Sol? Não, não é. Mas Filhos do Sol era um conjunto que dançava com a mulher. Mas eu sei, opa! Não, você estava... E eu dançava também com o Filhos do Sol, tal. Não vai mostrar a foto do Instagram? A foto, não. Dessa vez não vai ter foto no Instagram. É, como que ela chama? Se você quiser ver, acompanha o meu Instagram. Arroba Gui Camarda, pessoal. Siga. Arroba Gui Camarda. Siga o Instagram. Arroba Flávio Prado. Oficial. Oficial. Jonas Campos 1. Arroba Jonas Campos 1. O meu, arroba Michele Gianella. Gui, muito obrigada. Obrigado, Mi. Obrigado, Mi. Eu só venho de sexta-feira por causa do... Ô, Gui, como é que tá a sua vida lá na sua casa? Tem muita louça pra lavar? Tem louça, mas eu sempre... Eu não deixo acumular, né? O segredo é não acumular, Michele. Não deixo acumular muita e fica bacana. Você lava a louça bem, Guilherme? Lava a louça bem pra caramba. Dá uma passadinha lá em casa? Do que horas? Do que horas? Depois dá... Ele mudou, se mudou. Eu sei, mas se ele aprendeu. Vai lá em casa, dá uma portinha, pô. Vitor, passa o endereço depois, tá? O seu cabeleireiro também me passa o endereço. Eu quero ver onde você tá pintando esse cabelo. Os caras ficam perguntando, o que que eu fiz com o cabelo? É, pintei o que que eu fiz. Ah, escureceu do nada. Ó, Guilherme, com o Lux Collor. Black, olha lá, black e petróleo, gente. Lógico, garoto. Bem escuro. Muito bom, gente. Valeu, pode, valeu, gente. Esse é o Guilherme Camarda, que tá com os pedreiros lá. Muita obra na casa dele. E, obrigada, Guilherme. Um beijo pro final de semana pra você. Você também. Vamos ver agora dois vídeos que vocês, telespectadores, mandaram pra gente pelo WhatsApp. Depois tem mais no final do programa. Vamos lá. O final do Paulistão vai ser Palmeiras e Santos. Palmeiras campeão. Gazeta Esportiva. Aqui é o Willian do Interpaulista. Eu quero saber se o Tricolor consegue ganhar lá no Vale. Tricolor. Vai, Tricolor. Vai, Tricolor. E é o seguinte, nossas redes sociais, tem nosso Instagram, nosso Facebook, mas vou falar do nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, youtube.com.br, Gazeta Esportiva. E mande o WhatsApp pra gente, 994791633. A gente volta falando mais uma vez da semifinal do Campeonato Paulista. Na segunda, Santos e Corinthians jogam no Pacaembu. E o professor Carilli resolveu aderir ao mistério como arma para surpreender o peixe de São Paolo. Fábio Carilli, pensativo, andando pra lá e pra cá. Sério? O que estás tramando para o clássico de segunda-feira, professor? Vem novidade por aí? Alguma coisa sempre dá pra fazer, em alguns detalhes, de surpreender. Até mesmo na escalação, muitas vezes você projeta o jogo de uma forma ou de outra. Mas as ideias praticamente são as mesmas. Entrar na mente do técnico adversário Jorge São Paoli também faz parte do jogo. Eu acredito que dentro das ideias dele, eles vão tentar pressionar mais, vão tentar acelerar mais o jogo pro ataque, ainda mais conforme o tempo for passando. O que ele pode fazer de diferente é colocar um pivô pra jogar no meio dos nossos zagueiros, coisa que eu não acredito, porque ele fez muito pouco até agora. Acredito que foi só no amistoso, de 0 a 0, que o Felipe entrou um pouquinho no jogo, ou iniciou, não lembro. Enfim, mas eu não acredito que ele faça isso. Sobre o time do Corinthians, o zagueiro Manuel, que ficou fora do jogo do meio de semana contra o Ceará, por conta de uma luchação no ombro, treinou normalmente e não deve ser problema. Danilo Avelar, que bateu a cabeça nos dois últimos jogos e chegou a dormir no hospital de quarta pra quinta para a realização de exames, também não preocupa. Durante a entrevista coletiva, Fábio Carilli confirmou que o treinamento deste sábado, que seria aberto, e de domingo, os dois últimos antes do clássico, serão fechados para a imprensa. O treinador, habituado a não fazer nenhum tipo de mistério, foi perguntado sobre essa sua mudança de conduta e desabafou. A questão de fechar os treinos e algumas coisas que veio de algum de vocês, por amigos do interior aqui de São Paulo, que passaram jogadas nossas de bola parada. Isso me deixou muito chateado a relação de confiança. Tem nomes? Porque senão generaliza. Tenho, tenho. Tenho nomes. Como vocês também têm as fontes que vocês não falam, eu também não preciso falar. Mas eu sei quem é. Então, para essas pessoas, eu olho torto. Eu sei quem são. Já adiantando, treino fechado amanhã e domingo. Não tem treino, descanso para todos vocês. Outro dia, reclamaram que não sei o quê da escalação. Fiz questão que saísse no site oficial do Corinthians dos Onze que ia jogar. O problema não é esse. O problema é algo que você faz aqui que você pode surpreender. Amanhã treino fechado. Tá, pessoal? Já falei. Domingo também. Domingo. Descansem. Tá bravo, hein? O que ele falou no final? Isso aí foi no final da coletiva. A assessora de imprensa do Corinthians, Ajo, falou amanhã treino fechado, hein, pessoal? Aí ele falou, já falei. E domingo também. E no final ele falou, de forma um pouco mais bem-humorada, descansem para a imprensa. Olha, não é de hoje que o cara lhe fala isso. Inclusive, eu tenho uma amizade muito boa com ele. E ele já tinha me falado disso a última vez que ele veio aqui no Mesa Redonda. Ele estava muito preocupado porque ele gosta do pessoal. E que ele estava sentindo que a relação dele de confiança estava sendo quebrada. Olha, existe todo tipo de profissional em todo lugar, né? Existe técnico desonesto, existe jornalista desonesto. A maioria não é nem o jornalista nem os técnicos. Mas essas coisas ocorrem. E isso gerou o quê? Ele recebeu ligações de técnicos que iam jogar contra ele, que receberam ligações de jornalistas oferecendo os lances do treinamento. E eu posso afirmar, Flávio? E foi mais de um. Ele me disse até aos treinadores que o Sérgio disse, é claro que eu não vou trazer essa confiança. Não disse o nome dos jornalistas, mas realmente não é de hoje que ele está falando sobre isso. E para o pessoal de casa entender, lá no Corinthians, o Carilli não tem mimimi. Ele era um cara super claro em relação a treino, né? Ele sempre abriu o treino, nunca fez mistério. Ele não tem mimimi, não tem chororô, um cara super claro. O que acontece em determinados momentos do treino, ele pede simplesmente para as emissoras virarem a câmera. A gente pode permanecer ali no CT observando o que ele está fazendo no campo, mas existe essa relação de confiança. A gente pode ver quem, por exemplo, é o titular ou reserva do time que ele está esboçando para o próximo jogo, mas claro, sem entrar em detalhes na jogada de bola parada, X, Y ou Z. E aí teve essa quebra de confiança que ele trouxe hoje, até de forma surpreendente, nessa entrevista coletiva, que explica essa mudança de conduta que surpreendeu muito nesse ano, o Carilli fechando treino, que não é algo habitual dele. Mas alguém chegou a filmar, é isso? O que ele tinha feito? O que foi passado para ele, por treinadores inimigos, entre aspas, que iam jogar contra ele, é que foi oferecido por jornalistas as jogadas, os lances, o que ele desejava. Mais de uma vez. Ele falou mais de um treinador e um não conhecia o outro, e aí a partir daí ele se deu ao direito. É como eu falei, existe pessoas desonestas em todas as profissões. Treinadores desonestos, jornalistas desonestos, a maioria não é, nem numa profissão nem na outra. Olha, já o Santos vai ter um dia a menos para preparar a equipe visando a semifinal, por isso Jorge Sampaoli não perdeu tempo e comandou um treino nesta manhã no CT do Goiás, antes da volta para São Paulo e o Osmar Garrafa estava no aeroporto de Congonhas e conta como que foi o desembarque do Peixe. É isso, Michele. Há pouco aqui no aeroporto de Congonhas aconteceu o desembarque da delegação Santista. O time veio de Goiânia trazendo na bagagem derrota de 1 a 0 pela Copa do Brasil. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira no estádio do Pacaembu. Antes disso, na segunda-feira, o Santos tem confronto pesado contra o Corinthians, semifinal do Campeonato Paulista. Jogo da ida na arena, vitória do Corinthians por 2 a 1 e o Santos tem que fazer vitória por dois ou mais gols de diferença para chegar à decisão do campeonato, ou então vitória por um gol de diferença e levar a decisão aos pênaltis. Nós conversamos com o goleiro Vanderlei, que nos fala dessa maratona que o Santos está enfrentando em meio às semifinais do Campeonato Paulista. A gente tem duas decisões, dois jogos que a gente precisa vencer, duas competições muito importantes para a gente, então é foco total, né? Descansar, porque esse jogo já passou, agora é focar no Corinthians, que é um clássico, um jogo que vai na classificação para a final, então é trabalhar, ver jogadores que vão estar na melhor forma, fazer um grande jogo. O Sampaoli optou por preservar alguns jogadores, a gente sabe do ritmo forte que vão ser os jogos tanto de segunda como de quinta-feira, espero que a estratégia dê certo e a gente consiga as duas classificações. Apenas complementando, Michele, o técnico Jorge Sampaoli, somente amanhã começa a montagem do time. Ele preservou alguns jogadores na partida de ontem, Dernis Gonzalez, Jean Mota, Pituca e Sanches. Esses jogadores devem ficar à disposição, mas a definição do time somente no trabalho de domingo, porque o jogo está confirmado para segunda-feira, Pacaembu, oito da noite. Vale lembrar que o Santos, nos últimos sete jogos, conquistou apenas uma vitória. Do aeroporto de Congonhas, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E a gente volta a falar do Choque Rei deste domingo. Ele está em todas. O Mistério é um dos protagonistas nesta reta final de preparação dos clubes para as semifinais do Paulista. E no Palmeiras não é diferente não. Portões fechados, nada de escalação, Moisés conseguiu efeito suspensivo, mas só o Felipão sabe se ele vai ou não para o jogo. Há dois dias do Clássico contra o São Paulo, o Palmeiras treinou com os portões fechados nesta sexta-feira. E vai ser assim amanhã também. Segredo total no Verdão, que busca se recuperar da derrota para o São Lourenço pela Libertadores, com a classificação para a decisão do estadual. A favor do Palmeiras, dois tabus. O Verdão não perde do Tricolor no Campeonato Paulista há dez anos. Fora isso, o São Paulo sequer conseguiu um empate quando enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque desde a inauguração do estádio. Em sete jogos, foram sete vitórias ao Viverdes. Vamos jogar em casa com a força do nosso torcedor. Sabemos que nós em casa temos um retrospecto muito bom com o nosso elenco, com a nossa torcida. Aproveitar esse fator casa para a gente poder fazer um grande jogo, um grande clássico e sair com a classificação. O trunfo do São Paulo, para acabar com o tabu, é o técnico Cuca, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. O novo treinador Tricolor conhece muito bem o Allianz Parque e boa parte do elenco adversário. Quando o treinador conhece, é claro que, às vezes, se ele vai fazer alguma jogada ou tem planejamento de alguma coisa, por conhecer a fundo a característica dos jogadores, isso pode, talvez, ajudar de alguma maneira. Mas acredito que nós estaremos muito bem preparados para não ser surpreendidos por isso. Do lado do Palmeiras, três serão os reforços. Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa e Mike, que não jogaram contra o San Lorenzo, voltam ao time. Além disso, o clube conseguiu o efeito suspensivo da punição de quatro jogos sofrida por Moisés e o volante também estará à disposição de Filipão. As voltas de Scarpa e Goulart são as maiores esperanças depois de um jogo em que o Palmeiras pouco produziu ofensivamente. As presenças dos dois, destaques do time na temporada, mudaram o posicionamento de Bruno Henrique. Depois de ter sido o terceiro artilheiro do Palmeiras em 2018, o volante parou de balançar as redes em 2019. O Filipão também já conversou bastante comigo sobre isso, né, dependente, às vezes, do jogador que estiver jogando, eu vou ter um pouco mais de liberdade ou não, que é natural, porque a minha primeira função dentro da equipe é como um volante. Mas Bruno Henrique não se importa, afinal, a primeira função de um volante é mesmo a marcação. O que ele quer pra valer é poder comemorar em grande estilo os 100 jogos com a camisa do Palmeiras que ele vai completar no clássico de domingo contra o São Paulo. Estou muito contente, muito feliz por ter a oportunidade de atingir essa marca pessoalmente fantástica, né, de estar criando uma história dentro do Palmeiras. Então eu fico muito honrado e muito contente de estar atingindo essa marca de 100 jogos, né. Então, fico muito feliz, né, espero que domingo a gente possa coroar esses 100 jogos, principalmente com a classificação pra final. Olha, o treino do São Paulo nesta sexta também aconteceu com portões fechados, mas não tem muito mistério, não. O time tá praticamente definido e qualquer dúvida deve ser esclarecida no treino aberto de sábado, às 10 da manhã, no Morumbi. Veja com garrafa. É isso, Michele. O treinamento de hoje serviu para a Cuca definir a equipe que vai a campo no próximo domingo contra o Palmeiras, lutando por uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. Jogo daí do empate em 0 a 0. Agora basta o São Paulo uma vitória simples, um novo empate. Por qualquer placar, leva a decisão aos pênaltis. O treinamento foi fechado, mas nós conversamos de forma exclusiva com o lateral Reinaldo. O São Paulo teve toda uma semana para se preparar para o clássico, diferentemente do Palmeiras, que teve jogo na Argentina pela Copa Libertadores da América. Reinaldo nos fala se isso dá ou não alguma vantagem ao São Paulo. A vantagem é de ter mais dia para descansar, para trabalhar, né, o professor Cuca quer nesse jogo. Então eu tenho certeza que a vantagem é essa, mas quando chega lá dentro de campo, se trata de um clássico, né, e quem estiver mais concentrado, quem estiver mais com fome de vencer, vai sair vitorioso. Reinaldo também comentou se é melhor ou pior enfrentar uma equipe que vem de derrota. Afinal, o Palmeiras perdeu pela Libertadores para o São Lourenço por 1 a 0. Eu creio que é um campeonato diferente, né, uma Libertadora e um campeonato paulista. Se bem que é um clássico, então, tenho certeza que vai ser um jogo pegado, um jogo igual o Libertadores também. Para a partida desse domingo, é muito provável, Michele, que o São Paulo apresente duas novidades. Uma delas é o Arboleda entrando na zaga no lugar do Anderson Martins, a outra é o Everton aparecendo no ataque em lugar de Everton Felipe. Existe ainda uma dúvida, porque nós não acompanhamos a atividade de hoje, se o Pablo, que não havia treinado até ontem, se recuperou das dores na panturrilha das duas pernas. Eu tenho informação de que o Pablo deve ir para o jogo. A chance é boa, mas não temos essa confirmação. Se o Pablo for vetado, aí o Carneiro é quem será o atacante do São Paulo. O provável time para a partida desse domingo, com Volpi no gol, Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Luan, Lisieiro e Igor Gomes no ataque, Everton, Pablo e Antony. Esse o provável São Paulo e uma dúvida, aí o Pablo ou o Carneiro. Vale lembrar que amanhã, às 10 horas da manhã, treinamento com portões abertos no estádio do Morumbi. Será o momento que os jogadores vão ter contato com a torcida tricolor, até porque no domingo é torcida única no Allianz Parque, só a torcida do Palmeiras. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. A grande expectativa, né? O São Paulo com esperanças, com cuidado, com excesso de sonho, seja tranquilo o torcedor de São Paulo, e o palmeirense vendo como natural uma vitória. Vai ser legal. Vai ser legal o São Paulo com treino aberto no Morumbi. Acho muito legal o treino aberto. Acho que dá uma bela esquentada antes de um clássico. Estreia de Cuca também. O Pablo acho que vai para o jogo. Parece que está recuperado do probleminha nas panturrilhas. E o Palmeiras, apesar do jogo tenebroso pela Libertadores, que fez na Argentina contra o São Lourenço, acho que vem forte também, Flávio. Acho que não interfere nem física e nem emocionalmente. Eu acho que interfere na pressão. Aí vai ter que jogar mesmo, né? Mas acho que o Palmeiras vai saber separar bem as coisas. Acho que são dois jogos. Você vai para o São Lourenço, perde eliminado para o São Paulo. O pessoal, o que está acontecendo aí? Mas está bem na Libertadores ainda. Está tranquilo. Está tranquilo, mas o clássico, independentemente de Libertadores ou não, perder um clássico é sempre uma pressão. Olha, absolutamente tudo, tudo, tudo sobre as semifinais do Paulistão. Você assiste domingo no Mesa Redonda. A partir das nove da noite, melhores momentos, vestiários, lances polêmicos, toda análise do nosso super time de comentaristas. E a gente recebe duas grandes personalidades nesse programa, né, Flávio? O jornalista José Val Peixoto e o ex-jogador comentarista da ESPN, César Sampaio. Vai estar imperdível, hein, Flávio? O José Val Peixoto vai trazer de volta para todos nós aqui na Gazeta. A partir do dia 14, o Desafio ao Galo. Olha que coisa fantástica. Que legal, né? Desafio ao Galo. A partir da próxima semana, dia 14, uma da tarde na Gazeta. Aquele Desafio ao Galo. O teu pai falava, agora você vai ver aqui. Vai ser muito legal com o José Val narrando. E o César Sampaio figuraça, né, jogou nos quatro grandes e tal, disputou a Copa do Mundo. Bom, né? Bom demais. E o futebol de Várzea está em festa com essa volta do Desafio ao Galo. Vai ser sensacional. Todo mundo já se mexendo ali. Jonas Campos fez reportagens especiais, né, sobre a Várzea. Cada time precisa se surpreender, viu? O pessoal está empolgado. Nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Gazeta Esportiva. Nossa página do Facebook, barra Gazeta Esportiva. Nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Gazeta Esportiva. Se inscreva lá. Vamos aos twitters do dia. Vamos lá. Temos o Kleber Santista. Acredito sempre no meu Santos. Time da virada, time do amor. Então, meu palpite é a opção quatro. Sansão. Olha, Santos e São Paulo na final. Abraços. Michel Titânico. Na minha opinião, será Corinthians e Palmeiras novamente. E o tri do Timão será no Allianz. Vai, Corinthians. Beijos, Michele. Um beijo pra você, Michel. Henri. Na minha opinião, a final do Paulista vai ser São Paulo e Corinthians. E na final, o Tricolor leva a taça. E na final, tá? Eclesiaster, Moreira. A final do Paulistão vai ser Santos versus São Paulo. O Tricolor vai surpreender nesta reta final. Será, Eclesiaster? Eu também tô achando. Tem mais? Acabou? Tem mais. Nossa. Mas não tá mudando, Chileno? Como é que eu vou ler? Ah, WhatsApp. Você falou, vamos? Ó, WhatsApp aí. Pode pôr na tela. Boa noite, amigos da Gazeta. Aqui é Francisco de São Paulo. Meu palpite é Santos e São Paulo na final. E o meu peixe campeão. Um abraço a todos. Kelly, eu acho que vai ser Palmeiras e Corinthians. Desta vez, o Palmeiras campeão. Severino do Jardim Turquesa. Boa noite, Michele. Pessoal da Gazeta. Eu acho que vai dar São Paulo e Corinthians. Aqui é o José da Zona Leste. Vila Jacuí. E dá-lhe Tricolor. Boa noite, Michele. Boa noite, Jonas. Flávio. Boa noite a todos os Gazetas Esportivos. Jackson de Belém do Pará. A final do Paulista vai ser Palmeiras e Santos. Boa noite a todos. É, saberemos uma parte nesse final de semana. Olha, no começo do programa a gente perguntou qual vai ser a final do Paulistão 2019. E a maioria dos telespectadores votou que vai ser São Paulo e Santos. 33% dos votos. Lembrando que domingo tem show de bola ao vivo no site Gazetas Esportiva.com com todo o pré-jogo e pós-jogo do clássico. E encerramos o Gazeta Esportiva homenageando o rapper americano Pharrell Williams. Você conhece? Tem um gingado bom, né? Conhece? Prazer. Ele faz hoje 46 anos. Vamos ver se a gente conhece a outra. Mas eu vou no aniversário dele. É o que ele faz no aniversário da outra. É? Ah, é esse? É esse, né? Ah, então vai. Solta que eu conheço ele. E aí E aí